A Saudade A Saudade A Saudade A Saudade A Saudade faz sofrer A Saudade faz chorar Vivo triste e tão sozinho Meu amor não vem pra me consolar A Saudade faz sofrer A Saudade faz chorar Vivo triste e tão sozinho Meu amor não vem pra me consolar Não consigo dormir de mim Pensando no meu amor Depois que meu bem partiu Comprei-me um favor E o dia a dia este momento Terá-se-me para amar Eu irei depressa pedir pro meu bem Voltando a mim me fazer feliz A Saudade faz sofrer A Saudade faz chorar Vivo triste e tão sozinho Meu amor não vem pra me consolar A Saudade faz sofrer A Saudade faz chorar Vivo triste e tão sozinho Meu amor não vem pra me consolar A Saudade faz sofrer A Saudade faz chorar Vivo triste e tão sozinho Meu amor não vem pra me consolar A Saudade faz sofrer